Olá, amigo do canal OndeClock, tudo bem com você? Espero que sim, espero que tenha passado bem sua virada de ano, espero que esteja bem. Semana passada o Reações à rodada acabou não saindo, eu tive alguns contratempos pessoais e acabei não conseguindo fazer, mas estamos de volta aqui com Reações à rodada da semana 17, a semana que fechou a temporada regular. Antes de mais nada, ondeclock.com.br barra assinantes para você se tornar assinante do OndeClock. A gente vai ter muito conteúdo legal a semana, conteúdo exclusivo, falando de playoffs, falando dos times agora que já estão pensando na free agency no draft. Então, bastante conteúdo exclusivo para quem for assinante. Como eu sempre digo, aqui é uma amostrinha, cerejinha do bolo, porque o bolo todo está lá no site. Então, vamos começar falando jogos. Essa semana não tivemos jogos no meio da semana, somente jogos no domingo, por ser a última semana, na semana final da temporada regular. E vamos começar falando aí dos times da AFC East. Vamos lá. Jets e Patriots. É um jogo que não teve muita relevância, porque os Jets já estavam na escolha número 2, os Patriots já estavam eliminados, os Patriots correram com a bola, fizeram algumas jogadas engraçadas, o Ken Newton recebeu um touchdown. Os Jets mantiveram o jogo equilibrado durante uma parte do jogo, durante uma parte da partida ali, mas foi um jogo, assim, em clima de fim de festa. O Adam Schefter reportou que acredita, não tem informação oficial, que Ken Newton não deve voltar aos Patriots em 2021. O San Dernod agora fica nessa aí de ser trocado, porque os Jets têm escolha 2, ou os Jets vão fazer uma troca e continuar com ele. O Adam Gaze foi demitido já ontem, após o final do jogo, então os Jets agora seguem na busca por um novo treinador. Então, assim, um jogo muito em clima de final de festa, em que os times não tiveram, assim, uma grande performance, não foi um jogo que vale a pena se perder muito tempo assistindo e tal, porque não agregou muito. Mas algumas coisas engraçadinhas no ataque dos Patriots e tal, então, boa vitória dos Patriots sobre os Jets. Passando para Miami Dolphins e Buffalo Bills, esse jogo, sim, teve implicações. Buffalo, com uma vitória, garantiu a Seed 2 nos playoffs, ou seja, tirando o time que tem folga. É o time melhor colocado, é o time que joga em casa. Uma vitória acachapante, fez 56 pontos. Miami com muitos problemas ofensivos. O Tua tá govailua jogando muito mal. Teve três interceptações, o corpo de recebedores também é ruim. Esse ataque precisa de muita coisa. Acho que não dá para colocar... Claro, as performances do Tua, essas últimas quatro partidas, muito fracas. Ontem não tinha o Ryan Fitzpatrick para substituí-lo e tal. Mas acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência. O Tua tá govailua. Teve meia temporada, não teve uma pré-temporada inteira e tal. Então, assim, não acho que é hora de Miami desistir do Tua e tal. É muito pouco tempo a mostrar. É muito pequeno, na minha opinião. E ele é um quarterback que mostrou talento no college football e tal. Precisa de mais armas e precisa evoluir. Ele não está se sentindo ainda confortável na NFL. Mas eu acho que precisa dar um ano para ele para ter noção se ele vai ser bom ou não. Do outro lado, o Buffalo Bills, que é um time muito quente. E o Josh Allen, que também teve um primeiro ano meio complicado. E os Bills não desistiram dele. Pelo contrário, montaram um entorno todo. Tem jogado em um nível fantástico. Eu tenho para mim que o Josh Allen hoje é um dos cinco melhores scorebacks da temporada. Talvez top 3, junto com o Patrick Mahomes e o Aaron Rodgers. Então, o Josh Allen contrariou muitos analistas que diziam que achavam que ele não teria uma vida longa na NFL. Inclusive eu, que achava isso. O Pride Draft está jogando muito bem. Os Bills montaram um entorno muito bom. E os Bills, para mim, são o time mais quente da UFC no momento. É o time que eu olho e digo assim, esse aqui dá para complicar Kansas City nesse momento da temporada. Então, boa vitória dos Bills. Os Dolphins estão eliminados. Acho que os Dolphins têm que lembrar que era um time que não era cotado para competir por playoffs antes da temporada. Eu entendo o gosto amargo, mas 10 vitórias para os Dolphins. Ninguém esperava nessa temporada. Então, o Dolphins é eliminado. O Bills, City 2. Passando para a UFC North. Os Browns venceram os Steelers 24 a 22. Um jogo que eu achei que os Browns sofreram mais do que deveriam contra os Steelers que pouparam muita gente. Que jogaram com o Mason Rudolph. Que não colocaram o TJ Watt. E tal. Os Steelers encostaram no final. E ainda foram para uma conversão de dois pontos que poderia empatar o jogo. Os Browns pararam essa conversão. Mas os Browns tiram um peso enorme das costas de não ir aos playoffs desde 2002. Uma geração agora com o Baker Mayfield no seu terceiro ano. O Mayfield, que se não é brilhante, é um quarterback muito raçudo. Um quarterback que tem uma atitude vitoriosa. Que tenta ter essa atitude vitoriosa. Um time muito bem treinado pelo Kevin Stefanski. Um time que tem limitações defensivas. Especialmente na secundária e no corpo do linebackers. E isso pode custar. Mas acho que tirar esse peso da não ir aos playoffs depois de tanto tempo. Ajuda muito o Cleveland Browns. Que vai enfrentar de novo o Pittsburgh Steelers. E os Steelers precisam mostrar a melhora do segundo tempo dos Colts. E desse jogo mesmo com os reservas. Um time que até fez um jogo interessante. Tem a volta do Big Ben. Tem tudo isso. É uma defesa forte. Então é um jogo que deve ser em aberto nos playoffs. Mas ontem os Steelers para mim. Com a quantidade de jogadores reservas que tiveram em campo jogaram bem. E os Browns saíram com a vitória que era mais importante. Vaga nos playoffs. Depois de tanto tempo. Vai enfrentar um rival de divisão novamente. Mas é importante para os Browns só isso. Foi dar esse passo rumo à pós-temporada. Quem sabe agora tornar isso um hábito na franquia. Brigar por pós-temporada e chegar nela. O Baltimore Ravens deu uma sacolada no Cincinnati Bengals. Como era de se esperar. Garantiu sua vaga nos playoffs também. Então o Baltimore Ravens cresceu na hora certa. No final da temporada. A gente precisa ver quanto disso é fruto de uma melhora ofensiva. E quanto disso é fruto da inabilidade dos seus adversários. Da qualidade dos seus adversários. Mas é notório que Lamar e todo o ataque tem jogado melhor nas últimas semanas. Já o Cincinnati Bengals depois que perdeu o Joe Burrow. A temporada foi para o espaço. Vai ter a escolha número 5. E o Zach Taylor, treinador, foi demitido agora de manhã. Pelo que eu vi. Só vou confirmar essa informação depois. Se o Zach Taylor foi demitido ou não. Só um minuto. Preciso olhar aqui. Não. Zach Taylor fica. Desculpa. Quem caiu foi o Doug Maroney do Jacksonville Jaguars. Então corrigindo a informação. O Zach Taylor não foi demitido. O Zach Taylor fica. Eu olhei errado. O Doug Maroney que foi demitido. Então mais um ano aí que os Bengals vão com o Zach Taylor. Eu acho que aí sim deve ser o ano derradeiro dele. No comando do Cincinnati Bengals. Particularmente não gosto do trabalho dele. Mas vai ter o seu terceiro ano para provar alguma coisa. Com a volta do Joe Burrow. E quem sabe uma melhor proteção. Vamos passar para a AFC South. Tennessee ganhou a divisão. Ah, o campeão das duas divisões anteriores. Buffalo Bills e Pittsburgh Steelers. O Steelers tem o Seed 3. Por isso pegam o Cleveland Browns. Baltimore tem o Seed 5. E viaja justo ao Tennessee. Tennessee Titans que venceu o Houston Texans. Num jogo apertadíssimo. 41 a 38. Com um field goal no final. Com um hello doink bola. E garantiu aí o título da divisão. Mas Tennessee sofreu mais do que deveria. Os Texans não são um time para dar esse calor no Tennessee. Para um time que vai aos playoffs. A defesa de Tennessee obriga. O ataque está sempre no limite. Sempre no 100%. Sempre pontuando. Porque num jogo que não conseguir pontuar. Vai sofrer muito. Então, quando a fórmula encaixa no ataque, tudo bem. Dá para competir. O ataque é produtivo, é eficiente. Mas no dia que não encaixa é muito complicado. O Dirk Henry passou das duas mil jardas terrestres. Entrou num seleto grupo aí. É um running back acima da média. Tem jogado muito bem. O Ryan Tannehill ontem também teve um bom jogo. A defesa dos Texans é muito frágil. Vai esse adendo. Mas o Deixano Watson do outro lado fez o que podia. Empatou o jogo. E no finalzinho teve esse field goal. Tennessee passa, mas passa com sérias preocupações defensivas. Vai enfrentar Baltimore. Justamente o adversário do ano passado. Em que Tennessee era o azarão. E passou com... Cometeu o crime contra o Lamar Jackson. Que era o MVP da temporada. Já o Indianapolis Colts se classificou também no Wild Card. Ficou com a sétima vaga. Vai enfrentar o Buffalo Bills. Venceu o Jacksonville Jaguars. Também passou mais sofrimento do que deveria. O jogo foi... Chegou a estar seis pontos aí com a bola com os Jaguars no último período. Ali depois dos dez minutos e tal. Mas precisa encontrar uma consistência ofensiva. Principalmente passando a bola. O Jonathan Taylor ontem mais uma vez o destaque correndo. Depois da metade da temporada evoluiu muito. Teve mais de 1.100 jardas. Mas precisaria ter vencido esse Jacksonville Jaguars com mais tranquilidade. Não precisa de tantos sustos. O Darius Leonard para variar com mais um fumble. O cara incrível. O faro que ele tem da bola. Os Colts vão agora a Buffalo enfrentar o time mais quente da AFC. Que é o Buffalo Bills. Então... Jogo bem complicado para o Indianapolis Colts. Vamos ver o que o Frank Wright tira da cartola e tal. AFC West. Os Raiders venceram no final o Denver Broncos. Um jogo também de importância pequena. A não ser por posições de draft. Teve muita alternância de placar. Muita coisa. No final o Vic Fangio pediu alguns timeouts contestáveis e tal. Não vou entrar nesse mérito agora. Mas um jogo de dois times que não aspiravam mais nada. Foram mais descompromissados para a partida. O Drew Locke teve um jogo ok. Mas é a defesa dos Raiders. É aquilo que a gente sempre fala. Contra defesas fracas ele vai bem. Os Raiders do Dark Carr. Então são dois times que tem muita coisa a repensar para o seu futuro em 2021. Tem muita coisa para entender o que é bom e o que não é. Separar o joio do trigo para tentarem ser mais competitivos. Os Raiders foram mais competitivos durante a temporada que os Broncos. Mas tiveram um declínio muito grande na fase final. Os Broncos nunca conseguiram encontrar uma regularidade. Sofreram muito com lesões etc e tal. Então assim os Broncos tem uma decisão a tomar. Se vão dar mais um ano do Drew Locke ou não. Então tem bastante coisa a pensar. E o outro jogo também não valia muito. O Kansas City Chiefs entrou com a maioria de suas reservas. Para jogar contra o Los Angeles Chargers. Perdeu. O Justin Herbert bateu os recordes de touchdowns. Passados de jardas passadas por um Calouro. Tudo por Calouro. Jogos com mais de 300 jardas. E jogos com múltiplos touchdowns para um Corbeck Calouro. Deve ganhar o prêmio de Calouro ofensivo do ano. Eu entendo que o Justin Jefferson também teve recordes e tal. Mas a gente sabe que a narrativa Corbeck pesa muito. Então assim os Chargers. Ninguém sabe se até o momento da gravação ainda não tem informação. Se o Anthony Lin foi demitido ou não. Mas seria importante ter um novo treinador. E dar um suporte maior ao Justin Herbert. Que se provou um bom Corbeck no seu primeiro ano de NFL. Venceu o jogo. O jogo para a Kansas City não valia nada. Já estava com o Seed 1 garantido. Vamos para o outro lado. Vamos para a NFC East. Começando com a tarde. Os Giants venceram os Cowboys. E ficaram com a esperança da pós-temporada. Os Cowboys novamente com o Mike McCartney tomando decisões questionáveis. O time perdendo por 20x15. Ele chutou o extra point para diminuir para 20x16. Em vez de tentar os dois pontos. Isso obrigou. Ficou uma posse atrás. Obrigou ele a tentar um touchdown no final. E aí teve que jogar uma bola na endzone. O Andy Dalton foi interceptado. Então assim. Era hora de ter tentado os dois pontos. Porque estar perdendo por 4 ou 5 naquele momento era a mesma coisa. Os Giants tiveram um primeiro tempo bom. Mas depois sumiram. Ofensivamente falando. Wayne Gallman sofreu um fumble. Quase depois no segundo tempo. Sofreu outro. Mas ele mesmo recuperou. Quase deu uma nova chance para os Cowboys. Mas foi isso. A tônica do jogo. Um jogo muito equilibrado. Um primeiro tempo melhor dos Giants. Mas os dois eliminados. Os Giants também tem algumas decisões a tomar. Em relação a Daniel Jones. A David Guerman. O seu general manager. E por aí vai. Os Cowboys precisam pensar. Tem a questão da renovação do Dak Prescott. Que ainda não saiu. Quem vai ser seu quarterback. Se vai mexer na coordenação defensiva. O que vai fazer com seus linebackers. Que são caros e não vendendo. Com o Ezequiel Elliott. Então dois times que tem uma longa. Off-season pela frente. Já à noite. No último jogo da rodada. O Washington bateu o Philadelphia Eagles. Um jogo ruim. Assim um jogo fraco de CCST. A defesa de Washington fez a sua parte. Os Eagles não conseguiram encaixar o seu jogo aéreo. Com o Jalen Hurts. Depois colocaram o Nate Sudfeld. Que também não teve competição. Eu entendo o torcedor dos Giants ter ficado chateado. Mas os Eagles não tem compromisso nenhum com os Giants. Os Giants venceram seis jogos na temporada. Então eles também não podem reclamar tanto. Já no outro lado um Alex Smith limitado. Voltando de lesão. E isso ficou claro no ataque. Já não é um ataque muito talentoso. Fez só o feijãozinho com arroz para vencer. Mas é um ataque que precisa de mais coisas. Está sempre precisando muito da sua defesa. O dia que a defesa tomar mais pontos vai ficar bem complicado. Mas o Washington venceu a divisão. No primeiro ano com o Ron Rivera. Com todas as polêmicas. Com o Dwayne Haskins provando seu bust. Por atitudes extra-campo. Que influenciaram dentro de campo. Então é isso. A gente vai vendo aí. O Washington indo a pós-temporada com o Seed 4. E jogando em casa contra a Tampa Bay. Então no fundo. No fundo saiu vitoriosa a temporada de Washington. E muito legal ver o Alex Smith. Que deve ganhar o prêmio de Comeback Player of the Year. Em 2020. Ele que tem uma história maravilhosa. Depois a gente vai para a AFC. Desculpa. A NFC North. Detroit Lions e Minnesota Vikings. A vitória. Um tiroteio. A vitória do Minnesota Vikings. O Kirk Cousins. Deixa eu até olhar. Quanto é que foi o placar desse jogo? Foi 35? Acho que foi. 37 a 35, né? Só vou confirmar aqui no meu. Essa aqui eu não anotei. Abrindo aqui. É isso. 37 a 35. Kirk Cousins com um grande jogo. Matt Stafford com um grande jogo. Marvin Jones. Justin Jefferson batendo o recorde. De jardas recebidas entre calouros. Então é isso. Mas um jogo também sem implicações para playoffs. Um jogo de duas equipes que também tem algumas decisões a tomar. Minnesota se vai atrás de um quarterback ou não. E bota no banco do Kirk Cousins que ainda tem contrato. O Matt Stafford como fica a situação dele em Detroit. Tem muita gente falando em troca do Matt Stafford. Detroit precisa contratar um general manager e um treinador. Tem muita coisa para acontecer ainda em Detroit. E o jogo dos Bears e Packers que tinha implicações em playoffs. Os Bears complicaram o início do jogo contra os Packers. Mas depois os Packers tomaram conta. O Aaron Rodgers deve levar o MVP. Foram 48 touchdowns e 5 interceptações na temporada. Ontem mais uma grande performance. O ataque dos Bears melhorou. Mas ainda é um ataque que falta muita coisa. O Mitchell Trubisky é um jogador muito limitado. Na segunda metade quando tiveram que correr atrás do placar. Ficou muito claro essa limitação do ataque dos Bears. Então boa vitória aí dos Packers que garantiram a City 1. E os Bears entraram nos playoffs garantindo a City 7 mesmo com a derrota. Então agora vão enfrentar o New Orleans Santos fora de casa. Mas os Bears é um time com muitas limitações ofensivas. Isso que pega. Os Packers jogando sim. O David Bacchiari e o Left Tackle sentiram um pouquinho mais de pressão no Rodgers. Mas o Rodgers está em uma fase muito boa. E claro que isso pode em algum momento nos playoffs pesar. Mas foi uma vitória que se desenhou especialmente no segundo tempo. De uma maneira mais tranquila para os Packers. NFC South. Tampa Bay pegando fuego contra a Tampa Bay. Atlanta. Atlanta ainda tentou complicar o jogo. A linha ofensiva de Tampa Bay jogando muito bem nas últimas semanas. O Tom Brady jogando bem. O sistema não mudou. O sistema é o mesmo. O Brady conseguindo ter mais tranquilidade. Distribuindo a bola. Entregando a bola no Chris Godwin. Entregando a bola no Mike Evans. Mike Evans que saiu do jogo com uma lesão no joelho. Não tenho mais informações até agora. Mas o Bruce Adams acreditava não ser nada grave. O Anthony Brown aparecendo. A defesa ainda cedendo alguns pontos. Matt Ryan tentando alguma coisa. Mas os Falcons já sem tanto interesse na temporada. Os Falcons que também vão precisar ir atrás de um treinador e de um general manager. Para essa intertemporada. E Tampa Bay fez o seu papel. Vai ter a Seed 5. Vai pegar o Washington fora de casa. Mas é franco favorito. É muito favorito. Desculpa. O Tom Brady tem jogado muito bem nas últimas semanas. Um cara de 43 anos lançar 43 touchdowns em uma temporada. É prova de força. Tem que continuar sendo bem protegido. Se você proteger bem o Tom Brady. Ele vai te entregar grandes chances de vencer o jogo na pós-temporada. Então é isso. Tampa Bay já basicamente já tinha garantido sua classificação. Garantiu o Seed 5 com essa vitória. Quem garantiu o Seed 2 foi o New Orleans Saints. Que venceu o Carolina Panthers. Que chegou a botar o Ted Bridgewater no banco. Para o PJ Walker jogar. E tal. O Carolina Panthers é um time para mim que precisa seriamente pensar num quarterback. Porque o Bridgewater é realmente só um tampão. A gente vê talento ofensivo com o Curtis Samuel. Com o Robbie Anderson. Com o DJ Moore. Uma linha ofensiva que não é das piores. Um running back competente substituindo o Christian McCaffrey. Que volta na próxima temporada. Mas o ataque sempre dá uma travada na questão do Bridgewater. A defesa também precisa de nomes na secundária e no corpo de linebackers. O time ficou com uma pick top 10. Dá para se reforçar bem. Do outro lado um Saints com o Drew Brees tendo um jogo confortável. Mesmo sem o Michael Thomas aparecendo aí. O Emmanuel Sanders mostrando uma química com alguns outros recebedores. O Alvon Kamara de fora por quebrar o protocolo do Covid. E ainda não se tem informação se ele vai jogar no wildcard ou não. Ele acabou sendo flagrado em uma boate depois do último jogo. Uma atitude bem irresponsável. Mas o Saints, um jogo dentro da normalidade. O Saints é um time muito bom. Um time muito talentoso para mim. Que pode ganhar de qualquer um num bom dia. Tem um treinador muito interessante. Tem um pass rush muito legal. Então o Saints garantiram aí a sua seed 2. para enfrentar os Bears na pós-temporada jogando em casa. Jogando no Superdome. Para fechar os jogos da NFC West. O San Francisco Foreigners deu uma complicada. Mesmo com cheio de reservas no Seattle Seahawks. Mas aí no último quarto o Russell Wilson conseguiu virar o jogo. E aí um turnover botou o time na red zone de novo. E aí Seattle garantiu a vitória. Eu não gosto das chamadas ofensivas de Seattle. Eu acho que Seattle ou corre ou passa a bola no fundo do campo. Eu acho que precisa misturar mais esse jogo. Entregar mais a bola na mão do Tyler Lockett. Usar mais os espaços curtos. O Russell Wilson não vem tendo grandes performances nas últimas semanas. Mas a defesa melhorou muito. A defesa melhorou muito nas últimas semanas. Tem sido muito mais segura. Tem aparecido em momentos cruciais. O que é importante. Então Seattle garantiu o título da divisão. Vai a pós-temporada. Mesmo com o ataque não voando. Começa a mostrar um pouco mais de equilíbrio. E isso é importante. Se der um ajustezinho nesse plano de jogo. E o Russell Wilson jogar o seu melhor na pós-temporada. Seattle tem muita chance de ir longe. Vai enfrentar justamente o Los Angeles Rams. Seu rival de divisão. Que venceu o Arizona Cardinals. Num jogo em que os dois times jogaram com o Corbex Deserro. O Kyle Murray jogou dois, três passes e depois saiu. Já tinha uma lesão. Jogou o Straveler. E ele tentou voltar no final para tentar alguma coisa. Mas já não dava. E claramente não tinha condições. Mas os Rams venceram. A defesa dos Rams muito bem. O time pedia no final do primeiro tempo. Até o Troy Hill interceptar a bola e retornar para o touchdown. Aliás, o Troy Hill que vem jogando muito, muito bem. Os Rams agora devem ter a volta do Jared Goff para o Wild Card. E os Rams é aquele time que a gente conhece. Mas do mesmo. A forma play-action roll-out. Do Clegg. Passe curto. Clássica dos Rams. Jogo corrido forte. Com corrida em zona. Para enfrentar um Seattle Seahawks na próxima semana. E os Rams historicamente complicam a vida do Seattle nos últimos anos. E Arizona uma decepção. Principalmente pela segunda metade da temporada. Muito abaixo da primeira. A fórmula do Cliff Kingsbury não engrenou na segunda metade. Eu acho que ele é um treinador que vem muito pressionado para 2021. Pela entrega que a franquia lhe deu. A franquia lhe deu tudo na mão. Ele lhe deu a chave. E ele ainda não conseguiu chegar aos playoffs. E teve algumas decisões muito questionáveis durante a temporada. Kyle Murray ontem lesionado. Não tem muito o que falar. Isso também pegou para o time. Perdeu seu quarterback titular. Então deixou o time muito limitado. Mas Arizona precisa pensar algumas coisas e tal. Alguns ajustes importantes para a próxima temporada. Porque a NFC West é muito complicada. É uma divisão muito complicada. Então a gente tem no Seed 4. Aí o Los Angeles Rams enfrentando o Seattle Seahawks. O jogo em Seattle. Então repassando os jogos dos playoffs. Na NFC a folga é dos Chiefs. Foi o cabeça de chave número 1. E a gente vai ter Bills vs. Colts em Buffalo. A gente vai ter Pittsburgh vs. Cleveland em Pittsburgh. E a gente vai ter o outro jogo que é Tennessee Titans e Baltimore Ravens em Tennessee. Já na NFC a folga é dos Packers. E a gente tem New Orleans Saints e Chicago Bears em New Orleans. A gente tem Seattle Seahawks e Los Angeles Rams em Seattle. E a gente tem Washington Football Team e Tampa Bay Buccaneers em Washington. São jogos do Wild Card. Três jogos no sábado, três no domingo. Você pega aí nas redes sociais. Tem a disposição dos jogos e tal. Que eu me lembro de cabeça. Tampa Bay faz o jogo final. Tampa Bay Washington é um jogo final de sábado. e Cleveland e Pittsburgh é um jogo final de domingo às 10h15. Mas são jogos às 3h, às 6h40 e às 10h15 da noite nos dois dias. NFL pra ninguém botar defeito. E na segunda-feira tem a final do College Football entre Ohio State e Alabama. Mas isso é assunto pro nosso podcast de sexta-feira comigo e com o Felipe Vieira. No mais, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais on the clock.br No Instagram e no Twitter. E também é t.me barra on the clock.br no Telegram. É gratuito no Telegram o nosso canal. Também não deixe de seguir o João, nosso editor de vídeos. Os contatos dele estão aqui embaixo. O João que faz maravilhas. E essa semana vai ter bastante conteúdo no site. Obrigado a você que veio até aqui e curtiu. Abraço e tchau!